Hoje nós vamos ver o Minecraft mais bizarro e realista de todos os tempos. Ele começa com o Steve na vila e ele vai pegar batata? Tá bom, tá pegando bastante batata. Aí ele vai voltar pra casa e colocar batata na crafting table. Ah não, ele não vai fazer uma armadura de batata, né? Pior, ele fez um bloco de batata. Que? Como assim? Não faz sentido algum. Um bloco feito de batata? Oxi, qual é a lógica disso, cara? Olha isso. Ele vai botar fogo no bloco. E aí vai virar um bloco do McDonald's de batata frita. Ah não, cara, qual foi? O quê? O que tá acontecendo aqui, cara? Olha isso, ele quebrou o bloco e ele droppou nove potinhos de batata frita. Meu, não faz sentido algum isso daí. Agora, eita, Minecraft realista. Olha essa grama, cara. Uou! Caraca, olha isso. Caramba, é muito realista. Olha que legal, ele passando nela. Que doido, é um arbuchinho realista. Pera, ele vai pegar? O quê? Ele tá cortando a grama com o cortador. Olha que legal, cara. Não, isso daí é muito louco. Olha isso, é muito satisfatório. Vai cortar toda a grama. Olha que bonitinho, cara. Olha isso. Cortou tudo e deixou aí, ó, o arbuchinho todo aparado. Que legal. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vai pegar a madeira. E o que ele vai fazer com essa madeira? Primeiro ele vai fazer uma crashing table. E aí na crashing table ele vai fazer o quê? Um stick, duas... Uma pedra e uma esmeralda? Hã? Por que que isso daí faz uma alavanca? Meu, o que que é isso? Fez uma alavanca com esmeralda e graveto? Cara, eu não entendi nada. Tá, ele vai pegar... Ele vai colocar a alavanca no carvão e acender. E vai virar esmeralda. Ah, não, cara. Uma alavanca que faz os blocos virarem outros minérios. O quê? Uau, eu acho que é disso. Não faz nenhum sentido. Cara, qual é... Qual é o sentido disso? Uau, olha o Sonic da vida real. E aí, Sonic, beleza? Caraca, olha que legal, meu. É um Sonic realista. Opa. É... Caiu um raio nesse Sonic. Vira um Sonic.exe. Corre daí, cara. Sai daí. Nossa! Ele destruiu a árvore inteira. Que isso, Sonic? Você tá maluco? Uou. Olha o que o Sonic fez. Você é doido. Caramba, tinha que ser o Sonic.exe mesmo pra fazer essa loucura. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele vai fazer um portal. Vai pegar água. Aí depois ele vai cavar um buraco. Mais um buraco. E mais um. E mais um. Aí ele vai fazer um portal, será? Acho que ele vai fazer um portal. Isso, beleza. Um portal pro Nether. Aí depois ele vai colocar um pistão, um isqueiro, acender o portal, depois colocar água e vai empurrar água com o pistão. O que vai acontecer? Mas é noob, né? Coloca a alavanca no chão. Aí vai ligar o pistão. Água! Água sumiu! Água sumiu! Não! Água não foi pro Nether, né? Não, não é possível. Entra no portal. Não, não, não. Mentira que a água foi pro Nether. What? Água foi pro Nether! Que? Tá. Que louco, cara. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Dá pra você realmente empurrar água pro Nether, cara. É só colocar um portal. Que doideira! Muito doido, muito doido. Opa! Ele tá com um fogo de artifício da vida real. Olha isso, ele tá de noite. Aí ele vai colocar no chão e vai acender. Acendeu. E olha isso! Fogo de artifício da vida real no Minecraft. Olha que legal, muito realista. Nossa, ele tem um monte. Nossa, ele vai acender tudo? Acendeu. Nossa, ele acendeu tudo. Olha isso! Caraca! Olha que da hora! Tá, muito da hora. Muito mais realista que do Minecraft. Gostei, gostei. Olha, tem até um coração. Que da hora. Vamos ver agora o que ele vai fazer. vai abrir o baú. Aí ele vai pegar um arco, lava e um caldeirão. Vai colocar lava. Depois vai colocar o caldeirão e colocar lava. Aí ele vai atirar na lava sem o caldeirão. E a flecha pega fogo. Ah, a flecha tá pegando fogo. Aí no caldeirão. Que isso? A lava é pedra? A lava é dura dentro do caldeirão. Nem passa. Que? Olha isso, cara. A flecha nem passa do caldeirão. Olha, que doido. Ela fica presa. Tipo, não faz sentido. Parece que o caldeirão é duro, que nem pedra. Tem uma tampa invisível, cara. Não faz sentido algum. Não, porquinho, não. Coitado, porquinho. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele tá com pedra, neve e uma abóbora. Ele vai fazer uma torre. Ok. Aí ele vai colocar... É, vai fazer um boneco de neve em cima da torre. Fez o boneco de neve em cima da torre. Aí ele vai quebrar a torre. Olha que legal! Caraca! Olha isso! Ele vai quebrando a torre e aí vai formando um blocão de neve. Olha que legal, cara. E um blocão com física. Olha que doido. Caraca, muito legal. Aí ele vai tentar fazer um boneco de neve com esse bloco e não dá pra fazer um boneco de neve. Não faz sentido algum, né? Não dá pra fazer um boneco de neve usando esse bloco. Por quê? É neve do mesmo jeito, cara. Faz sentido. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eita! Caramba! O que é isso? Um Huggy Wug de gente! Olha o tamanho desse Huggy Wug! Caraca, cara! Corre daí, meu! Olha esse Huggy Wug! Que bizarro! Oh, oh, oh! Ele vai atrás de você. Que? Ele deu um socão na montanha e quebrou ela! Realista! Olha isso, cara! Ele vai socar outra? Olha isso! Caraca! Ele tá destruindo a montanha. E agora? Ele vai ficar pequeno? Ele tá ficando pequeno? Pera, ele abriu espaço pra passar, eu acho. Nossa! Ele tá com uma pedrona no Steve e já era. Agora o que ele vai fazer? Vai abrir o baú e tem TNT, lava, isqueiro e areia. Primeiro ele vai fazer um buraco assim. E aí depois ele vai colocar lava nos cantos e no meio vai colocar a TNT. A TNT vai ativar, não vai? Não vai ativar? Ah, ele ativou mesmo a TNT. Aí vai explodir a TNT. O que vai acontecer? Nada! Tá bom. Não quebrou nada. Eu não sabia que a lava também deixava a TNT, tipo, não destruir nada. Eu achei que era só água. Agora ele vai colocar areia em cima e olha o que vai acontecer. Vai quebrar. Vai quebrar, né? Olha isso! Caraca! Fiz uma forma perfeita, cara. Que bua, que doido! Ah, eu gostei. Olha que legal, cara. Vamos ver agora. Ele tá com uma vela e uma cama. Que isso? Uma esprivada da vida real! Ah! O quê? Pera, será que é o... É o que eu tô pensando? Ai, que medo! Uai, caraca! Olha isso, esprivada aí atrás dele! Caramba, o que vai sair dessas esprivadas? Que doideira! O quê? Uou! É ele mesmo! É o Skid Bop Toilet, cara! Olha que doido! Eu não sei nem falar direito. Dá uma descarga nesse bicho! É isso aí, pronto. Sai, vai embora! Vai embora, cara! Que coisa nojenta, cara! Esse negócio é assustador! Vai colocar um villager aí no cercado. E aí vai botar fogo nele! Não! Tadinho do villager, cara! Botou fogo no villager. E aí o villager tá doido? Tá maluco, né? Lógico. Aí ele vai colocar água... Tá, colocou água na fogueira. Tá, e aí acendeu o portal. Quebrou o portal. Tá, mostrou... E agora? O que ele vai fazer? Vai pegar um arco com fogo. Ah, tá. Entendi. Vai colocar um villager. Vai atirar o arco encantado com fogo no villager. Villager pegou fogo. Villager pegou fogo. Atira na fogueira. A fogueira acendeu? Ô, louco! Não sabia que a fogueira acendia. Mas aí você atira no portal e... Não acende. Por que portal? Ia ser muito legal se o portal acendesse com a flecha de fogo, cara. Você ia fazer o portal, atirar nele e acender o portal, cara. Ia ser muito legal, mas infelizmente não. Não faz sentido no Minecraft, né? Porque realmente faz sentido se funcionar isso. Aí vai cavar um buraco e achar um baú. E aí tem soul sand, gravel e areia. Por que explodiu? Tá bom. Vai colocar soul sand ali. Depois em cima o cascalho. Depois em cima a areia, na real. E ele tá quebrando a areia. O cascalho e ele colocou em cima. Ah, tá. É que a areia de armas quebra os blocos. Realmente, a areia de armas quebra os blocos. Por que será que a areia de armas quebra os blocos? Será que as armas ficam bravas e não gostam que fica caindo bloco em cima dela? Olha isso. Ela quebra os blocos. Qual é a lógica disso, cara? Mas, gente, por que acontece isso? Ok, ele tá na caverna e achou vários diamantes. Aí ele vai pegar os diamantes. O que ele vai fazer com esses diamantes? Ele vai colocar uma crashing table e vai fazer o quê? Uma espada? Uma picareta? Uma picareta, né? Não, pera. Hã? Uma picareta de ponta cabeça? Que? Qual é a lógica disso? Uma picareta invertida. Hã? Cara, não, não, não faz sentido. Você vai bater o graveto nos blocos. Não tem lógica nenhuma. E quebra, mas quebra... Ah, que ara. Olha, não faz sentido algum, cara. Não tem lógica alguma essa picareta. Que picareta nada a ver? Vamos lá. Ele tá na vila, vai abrir a porta e vai abrir o baú. O que que tem nele? Uma pá, fogueira e um spawner de ocelote. De ocelote? Eu acho que é de jaguatirica. Tá, vai colocar jaguatirica. Aí depois vai fazer o quê? Só ficar olhando pra jaguatirica fofinha. Agora ele vai colocar uma fogueira e vai apagar a fogueira, capar e a jaguatirica. Que? Tem um rosto de jaguatirica na fogueira. Que? Tem um rosto de jaguatirica nos carvões da fogueira, cara. Tem uma jaguatirica lá mesmo. Que doido. Pera, eu não quero nem saber se tem alguma história por trás disso. Como que aquela jaguatirica foi parar naquela fogueira? Ok, é... Watch! Uma plantação de esmeraldas. Tá bom? Ele plantou esmeralda. Por quê? Como que ele fez isso, cara? Aí ele vai lá falar com o Village. Olha o Village, ó. Acabei de plantar esmeralda aqui, ó. Me dá uma roupa de couro aí. Pronto. Nossa, foi a pior compra que alguém pôde ter feito com o Village. Mas tudo bem, né? Não vamos criticar. Ele conseguiu plantando essas esmeraldas. Tantas de boas. Imagina fazer uma farm de plantação de esmeralda. Ia ser muito doido. Ok, agora ele tá... O que é isso? É uma casa? Uma caverna, ravina, sei lá. Tá com uma pepita de ouro? Vai fazer o quê? Ah, cara. Qual foi? Pra quê? Qual é a lógica disso? Ele pegou uma pepita, clicou na pedra e a pedra virou um bloco de ouro. Ah lá, um bloco de minério de ouro. Não faz sentido algum. Aí ele vai pegar madeira, usando uma pá. Vai abrir a fornalha. Vai esquentar esse ouro. Aí depois que esquentar o ouro, vai vir uma barra de ouro. Beleza. E agora? É isso. É só isso mesmo. Eu só queria mostrar que era realmente ouro. Ok, agora ele vai colocar um pistão grudento. Depois ele vai colocar teia. E em cima da teia ele vai colocar um monte de areia. Mas muita areia mesmo. Olha quanta areia que ele colocou. Aí ele vai colocar redstone atrás do pistão. Depois ele vai quebrar a areia e fazer ela cair aí. Ah tá, eu acho que já sei o que ele vai fazer. Aí ele vai ativar o pistão. E olha o que vai acontecer com a areia. Ativou? Olha isso. Caraca, a areia vai toda pra frente. Toda bugada. Olha que doido, cara. Cara, muito da hora esse bug. Olha isso. A areia fica toda espalhada no chão. É tipo um canhão de areia. Ok, agora ele tá com uma esponja, um axolote e isqueiro. Tá, colocou a esponja no chão. Aí ele vai botar o axolote do outro lado. Um balde com axolote. E aí... O que ele tá querendo fazer, cara? Tá, ele vai pegar a água e o axolote também. Não, pera. Ele vai botar fogo no axolote. Tadinho do axolote. Aí ele colocou no balde com água. Aí ele vai botar o axolote no... Que? Ele continua pegando fogo, coitado. Cara, qual é a lógica disso? Ele tava dentro de um balde de água. Por que ele continua pegando fogo? Ainda bem que ele não morreu. Ele tá vivinho. Caraca, isso realmente não faz sentido algum. Vamos ver. Ele tá com TNT, gancho de armadilha, linha e tesoura. Vai colocar a TNT, depois o gancho, depois outra TNT e aí o gancho do outro lado. Aí vai ligar os dois ganchos e ele vai passar, vai explodir, né? Você não vai passar e explodir, né? Ele quebrou o gancho e explodiu. O quê? É. É, faz sentido, né? Porque senão, cara, todo mundo ia tentar quebrar a armadilha e a armadilha só ia parar de funcionar. Tem que explodir mesmo, né? Porque ninguém mexe numa armadilha e ela não explode. Aí, beleza. Ele vai colocar o gancho de novo. Só que aí ele vai cortar com a tesoura. Caraca! Caraca, se você cortar com a tesoura, a TNT... Nossa! Então, se algum amigo seu fizer uma armadilha, usa uma tesoura pra desarmar ela, cara. Eu não sabia que tinha um jeito de desarmar armadilhas no Minecraft. Com uma tesoura, você desarma. Ok, ele tá com uma picareta. Aí ele vai abrir um livro de encantamento. Não, ele vai quebrar. Por que que ele quebrou e saiu água? Por que que ele quebrou um altar de encantamento e saiu água realista de lá? Não sei, mas aconteceu aí, ó. E? Por quê, cara? Por quê? Não faz sentido algum. Olha isso. Qual é a lógica disso, cara? Por que tem água realista ali? Como é que ele vai fazer agora? Tá na vila, vai pegar trigo. Pegou bastante trigo. Bate no villager. Pega mais trigo. E aí, o que ele vai fazer? Pega abóbora. Tá, pegou abóbora, trigo, um monte de coisa. Vai ir na casinha. Vai colocar o trigo pra fazer um bloco de trigo. Tá bom. Aí, colocou o feno no chão. Vai colocar abóbora. E vai tosar abóbora. E aí, vai virar um golem de feno? Que? Que fofinho, cara. Mas não faz sentido algum. Olha isso. Caramba, ele pega a frutinha. Que coisa mais fofa, cara. Olha isso. Olha que fofo. Ele pegou as frutinhas. Que legal. Agora, ele tá na vila. Vai pegar feno. Vai abrir a casa e... O que é isso? Tem mato na madeira? Caraca, a casa tá toda podre. Ok, pegou um monte de enderpeel. E aí, ele vai pegar feno e vai fazer um pão. Aí, ele vai colocar um pão e faz um monte de enderpeel. Volta. E aí, vai fazer um pão de enderpeel. O quê? É um pão-pil? Como que chama isso, cara? Será que ele vai comer isso? O que acontece se você comer um pão de enderpeel? Eu não faço a minha ideia. Ele vai comer? Vai comer. Ele vai ser teletransportado pro The End. Caraca, é o jeito mais fácil de zerar Minecraft. Você só faz um pão de enderpeel, zerou Minecraft. Você consegue zerar pro The End e só derrotar o Ender Dragon. Não, ele conseguiu errar. Já era. Conseguiu errar o pulo. Ok, vamos ver o que ele vai fazer agora. O que é isso? Olha essa cama. O que é? A cama toda torta, cara. Como fazer? Dá pra fazer isso? Caraca, que legal. Você vai precisar de uma cama e um debug chique. Primeiro, você vai colocar a cama. Aí, depois, vai colocar outra cama atrás. E vai fazer aquele formato que ele fez. O formato que você quiser, na real. Você vai fazer o formato que você quiser na cama. Aí, depois, você vai pegar o debug chique e vai clicar nas camas que estão atrás. E aí, você faz a cama perder essa parte branca. Olha que legal. Legal, cara. E aí, fica parecendo uma cama infinita. Que doido. Gostei, gostei. Legal, cara. Agora, o que ele tá fazendo? Vai no zerto. Vai colocar uma lâmpada no chão. Redstone. Depois, uma pressão de spray. A gente vai mostrar que dá pra acender a lâmpada normalmente, assim. Aí, depois, vai colocar outra lâmpada. Aí, ao invés de colocar... Pera, eu coloco uma placa de pressão e um... Não acende? Pera, acende do mesmo jeito. Ah, fica todo bugado. Pera, fica acesa pra sempre. Porque se você coloca a placa de pressão e uma moldura, fica bugado. E ele fica aceso pra sempre. Vai pegar carvãozinho. Pegou um carvão. Pegou um outro carvão. Agora, ele vai pegar água. Aí, ele vai pegar argila. Tá. Cara, o que ele tá fazendo? Agora, o que ele vai fazer com tudo isso, eu não sei. Tá. Primeiro, ele vai fazer... Ah, ele vai esquentar argila e vai fazer os bloquinhos de tijolo. Tá bom. Aí, ele vai colocar o tijolo na crashing table. Um carvão. E aí, vai virar netherite. Sério? Sério isso? Sério que virou netherite? Ah, não. Para. Para, para, para. Não, não, para. Não, não faz sentido algum, cara. Olha isso. É o jeito mais fácil do mundo de conseguir netherite. Não faz sentido algum. Opa, Minecraft realista. Que isso? É um monte de cogumelo da vida real. Que legal. Vai pegar o cogumelo. Olha que fofo. Ah, ele vai comer o cogumelo realista. Comeu? E agora? Caraca. Que doido. Ele está passando mal, será? Só isso. O que? É uma vaca cogumelo. Realista. Que doideira. Realmente, isso daqui não faz sentido algum. What? É um monte de vaca da vida real. O que? E cogumelo? What? Tá. Isso daqui. Isso aqui é a coisa mais bizarra que eu já vi. Olha que loucura, cara. Não faz sentido algum. Mas, galera, comenta aí embaixo qual é a parte que você mais curtiu do vídeo. E não se esquece, passa no canal do Sticker na descrição. Deixa o like, se inscreve no meu canal. A gente vai indo. Até a próxima aí. Tchau!